Olá, segundo ano! Como estão? Vamos lá? Quem aí está preparado para a nossa aula de hoje? Para mais um momento onde a gente vai descobrir um monte de coisas novas. Olha lá! Nossa aula de hoje é na área de ciências humanas. E o nosso tema é espaços públicos da cidade. Então, na nossa última aula, nós vimos aí sobre os espaços de vivência, como deve ser a relação, a nossa relação nesses espaços, a nossa relação com as outras pessoas. E hoje nós vamos falar dos espaços públicos, porque os espaços públicos também são espaços de vivência. E aqui nos espaços públicos a gente vai conviver aí, a gente vai interagir com várias pessoas, às vezes pessoas que a gente ainda nem conhece, né? Então, vamos lá? Vamos começar aqui? Bom, sempre que falamos de cidade, muitas coisas surgem no nosso pensamento, né? Quando a gente fala assim, ah, eu moro na cidade. Então, o que a gente pensa? A gente pensa em uma cidade com bairros, não é verdade? Com ruas, certo? Então, a gente pensa em uma cidade, né? Estruturada aí com bairros, com ruas, tá? E os bairros e as ruas são espaços, né? Público. O que é que significa público? Público é que é de todos. Então, a gente mora em uma rua, tá? A rua não tem dono. A rua é um espaço público onde várias pessoas passam, tá? As pessoas não podem ser impedidas porque nós temos o direito de ir e vir, que é garantido na lei maior do Brasil, que é a Constituição Federal, certo? E então, a rua é um espaço público, tá? Olha lá o que mais pensamos, ó, as casas, pensamos nas indústrias, pensamos no comércio e pensamos no trânsito, né? Mas as cidades também são formadas por espaços, né? As cidades são formadas por espaços públicos e privados, tá? Então, em uma cidade, nós temos aí espaços que são públicos e espaços que são privados. Público, a Pró já falou que é o que não tem um dono, tá? É do povo, é herança do povo, certo? Agora, é claro que existem aí as pessoas que administram, tá bom? Mas nós vamos ver mais para frente. Quando falamos em espaços privados, estamos falando aí de espaços que tem um dono, tá? Então, o que pode ser para um espaço aí privado? Uma empresa, uma empresa tem um dono, tá? Uma empresa, por exemplo, um supermercado, é um espaço privado, tem um dono, uma casa, tá? Uma casa onde alguém mora é um espaço privado. Eu não posso invadir aqui, ó, a casa de Noelma. Eu não posso invadir a casa dela, eu só posso entrar na casa de Noelma se Noelma permitir que eu entre, não é assim, Noelma? Pois é, por quê, Pró? Porque a casa de Noelma é um espaço privado, é dela, tá? Então, a rua não é assim. Na rua, por exemplo, ou em um lugar público, tá? Por exemplo, um posto de saúde, nós, né, podemos ir porque é público, é do povo, tá bom? Agora, é o que a Pró já vinha falando, né? Até na aula anterior. A gente pode estar nos espaços públicos, mas a gente tem que saber, né, se comportar. A gente tem que saber que o espaço público vai ter outras pessoas ali junto com a gente, certo? Então, por exemplo, a Pró trouxe alguns exemplos aqui de espaço público. As praias, os parques, né, as ruas. Então, por exemplo, se eu for aí pra praia, eu não posso querer impedir que outras pessoas entrem, certo? É um espaço onde todos podem estar. Então, eu tenho que saber que lá eu vou ter contato com outras pessoas, eu preciso me comportar, certo? Eu preciso respeitar as pessoas que estão ali, tá? Inclusive, nos espaços públicos, como, por exemplo, escola, posto de saúde, o prédio da prefeitura, né? As pessoas que trabalham naquele espaço são funcionários, são chamados de funcionários públicos. Então, a gente também precisa respeitar as pessoas que trabalham ali naquele espaço, tá bom? Então, olha lá, os espaços públicos são administrados pelo governo e pertencem à população. Então, quem administra os espaços públicos é o governo, tá? Por exemplo, nós temos espaços públicos aqui em Feira de Santana que são administrados pela prefeitura de Feira de Santana, tá? Que é o governo municipal. Então, por exemplo, nós temos museus aqui, né? Escolas públicas, postos de saúde, hospital. A gente tinha o hospital de campanha, que vai virar agora o hospital municipal. Então, são prédios públicos, são espaços públicos que pertencem à população e que são administrados pela prefeitura, tá? Assim como nós também temos aí espaços públicos, né? Que são administrados pelo governo estadual. Por exemplo, a nossa universidade, que temos aqui a Universidade Estadual de Feira de Santana, a Uefes, ó, Universidade Estadual. Então, ela é administrada pelo Estado, porque é um prédio, né, que é administrado pelo governo estadual. E nós temos também espaços que são administrados pelo governo federal, tá? Por exemplo, temos uma universidade também federal aqui em Feira de Santana, que é a Universidade Federal do Recúncavo Baiano, que é o FRB. É administrado pelo governo federal. No entanto, são espaços que pertencem à população, tá bom? Ela não é do governo, ela é administrada pelo governo. Ele cuida do bem-estar das pessoas que estão ali, certo? Então, ó, ao governo cabe construir e fazer a manutenção e a população deve preservar. Então, ó, não é porque a gente não pode achar, né, que porque é público que a gente vai tratar de qualquer maneira, tá? O prédio público, ele é construído, tanto faz se é municipal, se é estadual ou se é federal. Ele é construído e se a manutenção é feita, é através dos impostos que nós pagamos, tá? Então, se nós pagamos os impostos, aquele espaço é nosso, tanto quanto a nossa casa. Tá com a diferença que é ali, além de ser nosso, é também de outras pessoas que também pagaram impostos. Então, a gente precisa preservar para nós e também para outra pessoa, certo? Então, já fica aí o pensamento, né? Por exemplo, os alunos aqui da rede municipal, que estão me assistindo, os alunos do segundo ano da rede municipal de Feira de Santana, estudam em escolas que são espaços públicos. Como é que eu posso preservar, pró, a minha escola, que foi construída aí pelo governo municipal, que o governo municipal tá fazendo aí a manutenção, né, tá cuidando aí do bem-estar. Como é que eu posso preservar, pró? Vocês precisam pensar, né, que vocês estão aí no segundo ano, vão passar aí ao terceiro, quarto e quinto, às vezes precisa, né, quando chega no quinto ano mudar de escola, mas outras pessoas vão estudar aí. Então, como é que eu posso preservar algumas regrinhas que, às vezes, alguns combinados que a pró faz com vocês aí na sala de aula? Então, evitar riscar as carteiras, né, evitar colar chiclete, evitar riscar parede. São regrinhas aí que a gente pode pensar, né, combinados aí que a gente pode pensar para preservar aí esse espaço que é um espaço público, certo? Então, criança também consegue já começar a pensar aí nessa preservação, tá bom? Ó, agora vamos lá, temos outros espaços públicos aqui, ó, praças. A gente pode pensar, ó, como é que a gente pode preservar uma praça para evitar jogar lixo no chão, tá? Às vezes está ali na praça brincando, às vezes tem um pipoqueiro ali vendendo pipoca, aí comeu a pipoca, onde é que vai jogar esse saquinho? Pró, mas na praça não tem uma lixeira. Tenta procurar uma lixeira fora da praça, tenta guardar no seu bolso, quando chegar em casa você joga fora, tá? Jogar no chão não é legal, porque aí você não vai estar preservando o espaço público, tá bom? Vai ficar um espaço poluído. Olha lá, parques, tá? A mesma regra, tá? Que vale aí pra praça, vale pro parque. As avenidas, e aí a gente também tem, né, principalmente nas grandes avenidas, uma questão aí, que essa própria questão de estar jogando lixo no chão pode até ajudar aí a provocar enchentes, né? A Pró já falou isso na aula de preservação do meio ambiente, que muitas vezes o lixo que nós jogamos aí no chão, né? Se a gente jogar aí no chão, pode entupir aí uma boca de lobo e a água não vai escoar. E aí num dia de chuva muito intensa, enche aí as avenidas de água, né? Então é uma forma aí de a gente cuidar do espaço público, ó. Os postos de saúde, os espaços públicos podem ser classificados em abertos e fechados, tá? Como assim, Pró? As praças, parques, orlas, jardins são espaços abertos. Por que, Pró? Porque na hora que você chegar, você pode entrar, tá bom? Por exemplo, praia fecha? Praia não fecha. Então, se alguém chegar lá até de madrugada, resolver dar um mergulho lá de madrugada, consegue, tá? Porque praia não fecha, praça não fecha. Então são espaços abertos, tá? Podemos frequentá-los durante o dia ou a noite, de acordo com os horários estabelecidos. Existem até lugares, né? Que tem horário, mas existe lugar que é aberto. Uma praia, por exemplo, é um local público onde as pessoas podem frequentar aí em qualquer horário. Já os prédios públicos, tá? Existem aí, agora a gente está falando de prédio, são espaços fechados com regras e horários de funcionamento. Então, temos alguns exemplos aí, bibliotecas, museus, observatórios, teatros, etc. Então são espaços públicos, mas que tem ali horário de funcionamento. Um outro exemplo aí é a própria escola que vocês estudam. Então a escola tem um horário de funcionamento. Então, por exemplo, 7h45 da manhã até 11h45, no turno da manhã, e no turno da tarde das 13h até as 17h. Se é uma escola de ensino fundamental que de noite não tem turmas da EJA, por exemplo, que é educação de jovens e adultos, e ao chegar lá de noite eu vou conseguir entrar depois das 17h? Eu não consigo porque já passou do horário. Se eu quiser resolver qualquer coisa, eu preciso retornar dentro do horário que a escola abre, tá bom? Bom, os espaços públicos, eles possuem algumas funções, tá? Então, existem espaços públicos que oferecem serviços públicos, tá? Então, por exemplo, quais são esses espaços pró que oferecem aí serviços públicos? Por exemplo, algumas secretarias, tá? Por exemplo, a Secretaria de Saúde, ela oferece alguns serviços públicos. Marcação de exame, marcação de consulta, regulação para um hospital que tenha aí um procedimento mais avançado, que talvez no hospital que o paciente está internado não tenha. Então, são serviços públicos oferecidos pela Secretaria de Saúde. E existem aí outros serviços que são oferecidos por outras secretarias, tá bom? Cultura. Então, existem espaços que vão, que servem para oferecer cultura. Então, por exemplo, um museu. Um museu é um espaço, né? Onde é oferecido aí cultura. A gente vai para o museu para observar alguma coisa. A gente vai para o museu também para conhecer, né? O próprio teatro também, para assistir uma peça. Então, isso é cultura, tá? Existem espaços também que oferecem educação, que é o caso das escolas. Muito bem. Não só as escolas, as universidades, tá? Também é espaço aí de educação, tá? E existem espaços aí que oferecem lazer. É o exemplo, por exemplo, do parque, da praia, tá? São espaços aí que oferecem lazer, tá bom? Então, olha lá. A Pró trouxe aqui, ó, museus e observatórios. Oferecem cultura e entretenimento para a população. Então, a gente tem aqui, ó, o Observatório Antares, tá? A gente tem ali o Museu de Feira de Santana. Outro museu, o Museu Casa do Sertão, que fica lá na Universidade Estadual também, na Uefes. O Parque do Saber, certo? Os parques, ó, são espaços fechados de socialização e lazer. A Prefeitura é um prédio que abriga os serviços administrativos do município e é o local de trabalho do prefeito da cidade. Então, quando a gente fala, lembra que a Pró falou lá no início da aula, assim, os espaços públicos pertencem à população. No entanto, eles são construídos e administrados pelo governo, tá? E aí a Pró até explicou, né? O que é que é administrado pelo governo municipal, o que é que é administrado pelo governo estadual e o que é administrado pelo governo federal, né? E aí agora a gente está fazendo aqui um recorte do governo municipal, tá? Então, o governo municipal, o chefe do governo é o prefeito, tá? É o prefeito da cidade. Aqui em Feira de Santana é o prefeito Cobé Martins e ele trabalha na prefeitura, que é o prédio, tá? Que abriga aí os serviços administrativos, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui algumas imagens de algumas prefeituras. Essa aqui é a prefeitura de Salvador, tá? A prefeitura de São Gonçalo dos Campos, que é uma cidade próxima aqui de Feira de Santana. E olha lá, a prefeitura de Feira de Santana. A prefeitura é também um prédio público, tá? As prefeituras são prédios públicos que têm horário aí, só que são prédios, né, fechados, espaços públicos fechados. Como assim, Pró? Tem horário, né, pra abrir e tem horário pra fechar. Então, tem o horário ali do expediente, tá? O horário que as pessoas trabalham ali. Existem outras pessoas, além do prefeito, que trabalham na prefeitura, tá certo? Então, se a gente chegar na prefeitura depois do horário do expediente, quando a prefeitura já estiver fechada, a gente não vai conseguir resolver, né, o que a gente for resolver ali, tá bom? É diferente, por exemplo, de uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, né, que às vezes a pessoa sente alguma coisa e precisa ir lá. Ele fica aberto ali 24 horas, é um espaço aberto, tá bom? Olha lá, outro espaço público é a Câmara Municipal, a Câmara do Município, é o espaço onde os vereadores cuidam dos interesses dos cidadãos, criam leis e fiscalizam o trabalho do prefeito. Ó, essa é a Câmara Municipal de Conceição da Feira, que também é perto daqui de Feira de Santana, tá? Essa é a Câmara Municipal de Feira de Santana. Então, quem trabalha aí na Câmara Municipal são os vereadores, tá? O PROE, qual é a função de um vereador? Ele vai criar as leis, tá? Criar, aprovar as leis e ele também fiscaliza o trabalho da administração, o trabalho do prefeito, tá? Então, vamos lá. Outro exemplo aqui, ó, de espaços públicos são os hospitais e postos de saúde. Então, prestam o serviço de saúde básica com urgência e emergência, além de oferecer vacinas e exames. Então, os postos de saúde, eles têm horário, né, para abrir e para fechar. Os postos de saúde, tá? Mas os hospitais e as UPAs, eles já ficam abertos, né, 24 horas. Por quê, PROE? Porque ninguém sabe o horário que as pessoas podem, né, sentir alguma coisa. Então, precisa ter esse atendimento, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo do Martagão Gesteira, que é um hospital público lá em Salvador. Ó, o Hospital ACM em Berimbau. O ambulatório aqui, ó, o Hospital da Mulher, aqui em Feira de Santana, tá? Ali da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, tá bom? Então, por exemplo, aqui o Hospital da Mulher, ó, funciona uma maternidade, tá? É onde as mulheres, né, vão ter bebê, é onde os bebês nascem, né? Então, ele fica aberto aí 24 horas, tá? Outro exemplo aí de espaço público são as escolas, que nós até já falamos aqui, né? As escolas prestam serviço de educação básica a crianças, jovens e adultos, tá? Então, as escolas públicas, né, são espaços aí públicos onde as pessoas vão estudar, tá? Prestam serviço aí de educação. Olha lá, alguns exemplos. E nós temos aqui também, segundo ano, ó, vamos falar um pouco sobre o IPTU. Porque a gente falou, né, a Pró, a Sarah falou que os espaços públicos não têm um dono, né? Pertencem à população, mas são construídos e administrados pelo poder público, certo? E como é, Pró, que ele vai fazer essa manutenção para garantir aí o bem-estar de todos, tá? E aí a Pró falou que era através dos impostos. Então, ó, esse é o principal imposto aí que nós pagamos, tá? Para fazer aí a manutenção dos espaços públicos da nossa cidade. Então, ó, IPTU é uma sigla que significa Imposto Predial e Territorial Urbano, certo? Então, nós recebemos, no início do ano, um carnê, olha lá, o carnê do IPTU, onde a gente paga uma taxa, certo? E o IPTU é utilizado para fazer a manutenção da cidade e a Prefeitura deve estabelecer as prioridades para a sua utilização, infraestrutura, saúde, educação, segurança, entre outros. Então, quando pagamos, né, o IPTU, cabe aí ao poder público, à administração da cidade, estabelecer as prioridades. Para onde, agora eu vou destinar, né, o que é que está precisando aí melhorar. Então, às vezes, ó, é alguma coisa aí, um bairro que precisa melhorar, às vezes é uma praça que está precisando reformar alguma coisa, certo? É nas escolas, na própria segurança pública, né, que nós temos aí a segurança pública através da polícia e também através da guarda municipal, né? E aí, a administração vai decidir de que maneira esse imposto vai ser aplicado para melhorar aí os espaços públicos da cidade, tá bom? Então, ó, agora recordando aí junto com a Pró, que eu quero ver aí quem lembra o que a Pró falou. Então, o espaço, né, existem aí os espaços públicos e os espaços particulares. E aí a Pró deu o exemplo de um espaço particular que é a casa de Noelma, onde a Pró não pode entrar sem ser convidada, tá? Porque a casa dela não é minha. Diferente de um espaço público, onde é de todos e a Pró pode ir, né, quando quiser, sabendo que existem espaços que tem horário aí, né, para fechar e tem horário para abrir, e tem espaço que não tem horário, tá bom? Que toda vez que você chegar vai estar aberto, como, por exemplo, uma praia, tá? E os espaços públicos, eles vão ter aí funções diferentes. Pode ser para oferecer serviço público, pode ser para oferecer educação, lazer, cultura, esporte, tá bom? Aí vai depender do espaço onde você vai, tá? A gente viu aí também alguns exemplos de espaços públicos aqui em Feira de Santana, as universidades, a gente viu, né, que existem espaços públicos aí que são administrados pelo município, pelo Estado ou também pela União, que são os espaços federais, né? A gente viu aí as universidades, né? Nós temos aqui duas universidades públicas em Feira de Santana, uma administrada pelo Estado, outra administrada pelo governo federal, tá? Escolas que nós temos aqui municipais, que são administradas pelo município, hospitais e postos de saúde também. Nós temos também hospitais aqui que são administrados pelo Estado, como, por exemplo, o Hospital da Criança, tá? Tem ali a sigla EC, né, Hospital Estadual da Criança, tá bom? Então, nós vimos também que o IPTU é um imposto, né, que é utilizado para ajudar na preservação aí e na manutenção dos espaços públicos, tá? E como é pró que eu, enquanto criança, também posso ajudar, a gente também viu isso. Como é que as crianças podem ajudar? Será que as crianças podem ajudar, Noelma? Será que podem? Então, a gente viu que vocês, enquanto crianças, né, podem ajudar a preservar a escola onde vocês estudam, a pracinha onde vocês brincam, o parque onde vocês brincam, a praia, que muitas vezes a gente vai aí se divertir lá na praia, certo? Então, a gente pode ajudar aí a preservar esses lugares, tá bom? E agora, olha lá, como é pró que os espaços públicos mudam ao longo do tempo. Então, a pró trouxe uma imagem aqui. Será que o segundo ano reconhece, Noelma? Será que dá para reconhecer aí essa imagem? Vocês acham? É daqui de Feira de Santana. Ficou difícil? Agora, a pró vai mostrar outra, ó. E essa imagem aí, vocês reconhecem? É a praça de alimentação, ali, né, no centro da cidade. Então, aqui, antes, né, e agora depois. Então, o IPTU, que nós vimos antes, né, serve justamente para isso, para fazer essas melhorias, para fazer a manutenção. Olha como mudou. Essa mudança é através do próprio dinheiro público dos nossos impostos, tá? Olha lá. E essa daqui, será que o segundo ano conhece? Que avenida é essa? Ah, eu já reconheci aqui. Que avenida será essa? É aqui o Feira de Santana também, ó. Olha lá. É a avenida, ó. Getúlio Vargas. É ali a parte, né, inicial aí da praça de alimentação. Observem, ó. Antes ainda não tinha, né, ali os boxes de lanche, como a gente tem hoje, né? Olha lá, mais uma avenida aí de Feira de Santana. Olha lá como mudou. Mais uma avenida aí que mudou em Feira de Santana. Então, os espaços públicos, eles também sofrem aí, né, algumas transformações, algumas alterações ao longo do tempo. E como é pró que é feita essa alteração através dos impostos que nós pagamos, tá bom? Então, os impostos servem justamente pra isso, pra fazer melhorias, tá? Você consegue identificar os espaços públicos do seu bairro? Será que um bairro onde você mora tem espaços públicos? Pensa aí um pouquinho, o que vocês acham? Será que tem postos de saúde? Será que tem escolas? O que é que tem aí no seu bairro que é um espaço público? Depois, ó, coloca aqui nos comentários aqui embaixo pra prover o que é que tem lá no seu bairro que é um espaço público, tá bom? Então, segundo ano, chegamos ao fim de mais uma aula, certo? Você já sabe as recomendações que eu sempre deixo aqui no final. Se ficou alguma dúvida, pode voltar, assistir a aula novamente, certo? Lembrando que a gente tem a playlist do segundo ano aqui no canal da Secretaria de Educação, onde tem todas as aulas aí, né, do ano letivo, tá bom? De 2021, vocês podem assistir novamente ou tirar dúvida com o seu professor na escola e com os coleguinhas, tá bom? Um beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau, tchau!